Patrão, 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 trouxe-vos uma surpresa, teste. Meus senhores, apresento-vos África. A história dela começou há muito tempo. É-se uma vergonha! Para a próxima, chicotei-te. Eu não sou diferente do teu primeiro turno, ouviste? Desculpa, ora, tardi, irmã. Procureiro a baquita. É meu, baquita. O bosque? Sim, de quem mais? De todos. Da aldeia. O bosque pertence à minha família há 300 anos. Mas... O bosque tem mil e mais de mil anos. Diz-me, Marín. Trouxeste-lhe-nos um novo troféu? É, tu! Vem cá. Baquita. O que significa? Afortunada. Uma menina doente que se afeiçou a ela e agora sofre por ser abandonada. Acham justo tudo isto? Vê lá, se tu não adormeces. Se não morremos todos de freio. Aqui está. Esta é a tua última oportunidade. E a tua última oportunidade. Para a minha última oportunidade. É, tu! É, tu! É, tu! É, tu! A CIDADE NO BRASIL